Toma aí, Gabriel Lopes, satisfação, projeto Palco Livre, estúdio Cajuru, Mano Júlio, tamo junto irmão, vamos nessa, Deus de amor Deus te amou, a vida te entregou e por você tudo fará É só acreditar É só acreditar, orar, se ajoelhar, se humilhar, a Deus de Judá, Deus de Isaac, Jacob, Pide, Nego, Abraão Deus de hoje e de ontem, de sempre irmão, mesmo Deus que apareceu em formato de luz Mesmo Deus que rucidou, Cristo Jesus é o mesmo Deus que fez Maria chorar É o mesmo Deus que usou Moisés, abriu o mar, é o mesmo Deus irmão Quem está aqui, é o mesmo que levantará e te fará sorrir Não é difícil irmão, de acreditar, se entregue de fato, que o resultado você verá A diferença na sua vida, transformação vem na palavra vivida Não desista, tenha fé de Jó, que as suas trilhas serão bem melhor Tenha força igual de Sansão, derrube as muralhas da sua vida, irmão Não acredite como fez Davi, derrube o gigante e volte a sorrir Deus te amou, a vida te entregou E por você, você tudo fará É só acreditar Acreditando, vai mudando, mudando, se transformando Orando, jejuando, velho homem enterrando Na brisa do nosso dom, representada num som Então, seu testemunho é a ação Que declara a guerra aos prazeres do mundão Você é a função daqueles que não acreditam Na transformação, uma coisa eu te digo, varão Não desista, insista Que o Senhor, nosso Deus de amor, irá mudar sua vida Irá mudar sua vida Irá mudar sua vida Deus de amor A vida Te entregou E por você Você tudo fará É só Acreditar Deus de amor A vida Te entregou E por você E por você Você tudo fará Tudo fará É só Acreditar Irmão, eu não sei o que você pensa ou deixa de pensar Mas não deixe suas vontades te levar A um lugar onde um servo de Deus não deve estar A sua vida será dividida entre duas ações É o bem, o mal, o mal e o bem Essas são as divisões Então pense, irmão Aonde você está Adorando a um Deus Ou querendo estar em outro lugar Ou você é quente, irmão Ou você é frio É você que escolhe o lado Porque o morno será vomitado Ou você desistiu dos caminhos do rei Por causa de algumas dúvidas Sei lá, irmão Eu não sei Mas eu sei Que é isso que o inimigo quer no mundo Te confundir Deixando cego, mudo e surdo Pra não ouvir as palavras do pai Te atrasar e te deixar pra trás E não enxergar os milagres que ele faz Quem nunca se sentiu assim Você vendo, todos me vendo bem E você lá num canto se sentindo ruim Sentindo que seus sonhos já chegaram no fim Não é assim Mas Deus tá te dando uma nova chance de mudar Pare de murmurar, se perguntar Quando será que minha vida vai mudar? Vamos orar Agradecer a Deus por mais um dia de vida Abraça sua mãe Agradeça pela sua família Agradeça as coisas simples que Deus te fez Até pelo seu trampo e o salário no final do mês Pois muitas pessoas, irmão Nem isso não tem Peça força Deus vai te dar Deus de amor A vida te entregou E por você tudo fará É só acreditar Deus de amor Deus de amor Deus de amor